Gisberta Salsi, presente. Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre Pão de Açúcar, de Afonso Reis Cabral, livro publicado pela HarperCollins no Brasil, premiado com o prêmio José Saramago. Esse livro aqui é um livro que é inspirado numa história real, e por isso eu comecei o vídeo desse jeito. Gisberta Salsi foi uma travesti brasileira brutalmente assassinada em 2006 no Porto, em Portugal, por garotos de 12 a 15 anos. Foram, se não me engano, 14 ou 16 garotos que agrediram ela até a morte e depois a jogaram no poço. Essa história que eu desconhecia antes de ler o livro e que eu acabei pesquisando indo atrás por causa dessa história, dessa ficcionalização, também tem uma música que é do Abrunhosa e que tem uma versão que eu gosto mais na voz da Maria Bethânia, chamada Balada de Gisberta. A música é belíssima, eu recomendo muito que vocês escutem depois de assistir a essa resenha. Logo no começo do livro, a gente tem uma nota antes. É uma nota em que o autor conversa com a gente dizendo que se encontrou com um dos garotos responsáveis pelo que aconteceu e colheu alguns documentos, conversou com ele para poder construir o que seria o meio dessa história. Porque as pessoas sabiam a história da Gisberta em Portugal, sabiam da morte dela, mas não sabiam o que aconteceu nesses anos de decadência dela, como ela conheceu esses garotos e como ela foi levada a esse assassinato horrendo. A morte da Gisberta acabou gerando em Portugal um debate muito grande com relação a essas questões de identidade de gênero, com questões da sexualidade, mas me parece que algumas coisas ainda estão bastante conservadoras por lá. Inclusive, o nome da Gisberta foi cotado para ser um nome de rua e teve alguns problemas porque algumas pessoas defendem que se coloque Gilberta Salsi Jr., sendo que o Júnior é uma partícula masculina, então a gente questiona um pouco essa decisão. É uma decisão que não é calcada em conhecimento e pesquisa suficiente ou mesmo em falta de interesse e burocratização desnecessária de uma homenagem. E aqui nessa parte inicial, nessa nota inicial, a gente tem talvez uma das poucas vezes em que o autor vai se colocar politicamente, ele diz com todas as letras que a mão desse garoto está manchada, que essa mão não vai poder ser limpa de forma alguma. E apesar de a gente ter esse posicionamento do autor, essa nota também me parece, e me pareceu desde que eu a li, que é uma forma do autor se desvencilhar de qualquer tipo de responsabilização pela história que ele pretende contar. Ele diz aqui, desde o início, que é uma ficcionalização, e não teria como ser de outra forma, ele não é um jornalista, ele não é um historiador, ele não busca a representação ipsis literis do que aconteceu e acaba por, vai, funcionalizar uma história, uma conversa para poder dar continuidade, como seria num relato de jornalismo literário, por exemplo. Não. Ele tem algumas informações e ele vai contar essa história do meio. Tanto é que desses 14 garotos que cometeram a violência, eles são reduzidos ali a um grupo de seis personagens que são muito mais fáceis da gente conhecer numa história curta como essa. O que me incomoda, depois, é que alguns desses prefácios, que são, de certa forma, um pacto com o leitor, então, nesse caso, é um pacto com o leitor. O Afonso Reis Cabral está dizendo para a gente, é uma ficcionalização, eu entrei em contato, eu tive esse cuidado. Algumas vezes, esses primeiros capítulos, assim, eles são falsos, eles são parte da ficção. Então, isso acontece, por exemplo, em A Casa dos Budas de Tosos, ao meu ver, porque o autor, ele diz assim, foi anunciado que eu escreveria esse livro e aí, logo em seguida, eu recebi fitas cassetes dessa mulher contando a vida dela para mim e é isso que eu vou reproduzir aqui. Para mim, esse prefácio é a própria ficção, porque ele tenta dar um ar de realidade para a ficção para que ela seja ainda mais impactante. E acho que funciona, e até onde eu sei, o autor nunca deu nenhuma declaração a respeito daquilo não ser verdade, ele sempre manteve a história. O que me incomoda é que tem uma mesa da Mário de Andrade, que o autor participa junto com o Tico Felici e a Mara Moura, em que ele diz que esse prefácio é ficção. E aí, eu acho meio sem graça, eu acho que se você joga esse blefe, se você vai entrar na brincadeira, você tem que levar até o final, e ele, infelizmente, na primeira das oportunidades, ele já entrega o ouro. Mas fora isso, eu acho que é um livro que ele tem muitos méritos, porque ele nos apresenta a história pelo olhar de um desses garotos, o Rafa, né? É chamado de Rafa. Ele tinha duas opções aqui como autor, que seria apresentar como um dos garotos ou pelo ponto de vista da Gisberta. Se ele escolhesse apresentar pelo ponto de vista da Gisberta, ele enfrentaria dois grandes problemas, porque toda a cis-heteronormatividade do autor, ela teria mais peso quando a gente fosse ver a criação dessa figura. E ela já é um pouco problemática em algumas figuras que o autor faz nesse livro, porque ele coloca algumas imagens que são muito cis-heteronormativas e que não são, por exemplo, falas ou pensamentos do narrador, que é um cis-heteronormatório, e isso justificaria aquela criação de imagem. Não. Ele coloca isso como uma lembrança. E aí, isso algumas vezes já incomoda. Então, por exemplo, tem um momento em que o Rafa diz que a Gisberta está passando a mão no pescoço, no que seria o pomo de Adão, e aí entra numa memória e termina com Gisberta sentia-se plenamente homem. Essa é uma construção que eu acho particularmente muito problemática, porque vem dessa construção cis-heteronormativa e porque não está dada dentro de um pensamento de um personagem cis-heteronormativo. Então, é aqueles pequenos momentos em que o autor atravessa a obra sem querer. E a gente, como leitores, consegue enxergar esse tipo de coisa. Agora, quando ele escolhe e essa escolha de colocar o Rafa como narrador, existe um outro desafio, que é o desafio de criar uma personagem, uma narração complexa o suficiente para enredar o leitor e nos aproximar de alguém que quando a gente tem a informação real, e em Portugal isso foi muito mais divulgado aparentemente do que aqui no Brasil, quando a gente sabe do assassinato, a gente já começa o livro sabendo como vai ser a morte ao final. Então, o desafio dele ao escrever o Rafa seria o quê? Apresentar essa figura que a gente sabe que vai cometer um assassinato, ou deliberadamente, tendo a própria iniciativa, ou como conivente ao crime. A gente não sabe desde o começo como vai ser, até por ser uma ficcionalização, não tem esse contrato com a realidade, mas a gente sabe que vai acontecer de alguma forma. E a gente é apresentado essa figura que ela é altamente complexificada nas suas relações. É um garoto pobre, um garoto que está em um abrigo com outros garotos, que tem uma relação muito complicada. A própria visão que ele tem da relação da mãe com o padrasto, não é nem o pai, em que ele justifica as violências do padrasto, porque a mãe não representa essa figura materna e familiar que a sociedade espera, ao dividir binariamente em gênero. Então, é uma complexificação muito grande. A gente se apieda, muitas vezes, desse narrador, que passa ele próprio por algumas opressões. E é muito interessante a dinâmica de sentimentos que a gente vai tendo ao longo do livro com esse narrador, porque a gente se apieda dele e se lembra do que ele vai fazer o tempo todo. E isso deixa a gente confuso. Os nossos sentimentos ficam muito confusos. E eu acho que essa representação foi a escolha correta do autor, porque nos mostra que esses assassinos, essas pessoas que mataram alguém, elas não são naturalmente más. Elas não são monstros. Elas são pessoas como quaisquer um de nós. Elas passaram por formações emocionais, sociais, que as levaram àquele ponto em algum momento. E eu acho que quando a gente pensa numa ideia política de que é possível fazer com que esses crimes diminuam, em que é possível dar uma melhor condição de vida para essas pessoas, em que é possível o diálogo, o retrato dessas figuras como seres humanos, em suas complexidades, em suas diferentes formações, de caráter, de pessoa, e até desse limite, né? Essas escolhas em situações de limites, ela é muito mais real para a gente, porque nos permite enxergar o ser humano em todas essas facetas. É um livro que eu gostei muito de ler, é o tipo de livro que eu gosto, que consegue nos emocionar, nos dar alguns momentos desse passado da Gisberta, Gisberta, de muita fama, de uma conquista artística mesmo dela. Então, a gente vê o brilho nos olhos enquanto ela conta isso para os meninos. E, ao mesmo tempo, a gente está sempre lembrado desse momento que vai acontecer. Então, é quase como se fosse eu tirar, dar o doce com uma mão e tirar com a outra. É exatamente isso que o autor vai fazendo com a gente durante todo o livro, e que mantém a gente muito preso ali, sabe? Tem alguns momentos em que eu... Assim, eu brinquei, né? Eu li com alguns amigos num clube de leitura. Eu brinquei que tem alguns momentos que eu acho bem chatos, que é o momento em que o Rafa e a Gisberta brigam e ele para de visitar ela e a gente vai acompanhando só o Rafa. Eu acho meio chato, porque é um momento meio assim... Adolescente, birrento, querendo ser... Querendo chamar atenção, querendo que notem sua falta. Eu já não tenho muita paciência para esse tipo de narração. Só que eu acho que é muito importante esse momento. Porque é um momento, por exemplo, em que o Rafa vai ter outras relações sexuais e afetivas e que elas sempre remetem à Gisberta. É muito interessante esse período, que eu achei chato de ler, mas eu entendi a importância dele para a narrativa, que é de construir a ideia de que esse crime de ódio, ele não é um ódio, não é um ódio porque a Gisberta é uma travesti. Muitas vezes é o ódio do porquê eu me interesso por uma travesti, do porquê eu sou amigo de uma travesti. E aí é o fato de você não se enquadrar no que é esperado da sociedade de propagar o ódio com relação a essa pessoa, que te leva a propagar um ódio ainda maior. Então, essa é uma das complexidades que eu acho muito interessantes e muito bem construídas nesse livro. E entendo ele ter ganhado o prêmio José Saramago. É claro que a gente pode falar sobre o direito à memória da Gisberta aqui nesse livro. E eu acho que são funções diferentes. Eu não acho que o autor tenha errado em se inspirar nessa história. Eu acho que, de alguma forma, ele amplifica o acesso à história da Gisberta. Mas eu acho que também é bem importante, bem interessante para quem tiver lido o livro conhecer um pouco da história dela, ver o rosto da Gisberta, ouvir a música da Maria Bethânia, se emocionar um pouco e pensar sobre a história dessas mulheres que se perdem o tempo todo, que são tiradas de nós, a força, na verdade, e que muitas vezes a gente tem que ficar sabendo. Esse assassinato foi em 2006, se não me engano. Eu, por exemplo, tinha 11 anos. Eu não conhecia a história. Mas mesmo pessoas mais velhas com quem eu conversei, depois que eu comecei a ler o livro, não conheciam. Tem também um mini documentário chamado Gis, que é português também, e está no Canais Globo. Eu não consegui assistir ainda, mas pretendo assistir. E aí eu comento com vocês também se eu fizer um vídeo de assistidos, últimos assistidos, como eu tenho feito algumas vezes aqui no canal. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na balinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Também peço que vocês lembrem de deixar a avaliação do vídeo, ajuda bastante na divulgação do vídeo aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.